Equipamentos, plataformas e funcionamento dos modelos de visitas virtuais. Os modelos de visitas virtuais encontrados na pesquisa utilizaram duas principais tipologias, a fotogrametia digital tridimensional e a fotogrametia digital panorâmica. Cada uma dessas abordagens apresenta características e funcionalidades distintas, conforme detalhada a seguir. Nos modelos tridimensionais, equipamentos e plataformas. Todos os modelos tridimensionais utilizam a plataforma Makeport, uma das empresas especializadas para soluções de digitalização 3D de ambientes internos. A maioria dos modelos empregam equipamento. Makeport Pro é uma câmara específica para capturar fotogrametricamente avançada. Algumas instituições, como o Arquivo Nacional, também utilizam a Leica BLK360G1, um scanner laser 3D. Os modelos são hospedados e disponibilizados pela própria plataforma, não são entregados ao site das instituições. Um... Um...